Olá, seja bem-vindo ao nosso tutorial e para começar vamos clicar em meus pedidos. Vamos clicar agora em criar conta para fazer o nosso cadastro. Na tela de cadastro vamos selecionar a opção pessoa física ou pessoa jurídica. Vamos clicar em preencher o nome, sobrenome, selecionar o gênero e digitar o CPF. No campo endereço vamos digitar o CEP e o próprio sistema já vai localizar o nome da nossa rua. Em seguida digite o número, complemento, confira se o estado e as cidades estão corretos. Preencha as informações de contato com o seu telefone fixo, telefone celular E preencha o seu e-mail Repita para confirmar o seu e-mail Digite sua senha E em seguida confirme sua senha Pronto, seu cadastro está finalizado, só clicar em continuar Parabéns, seu cadastro foi realizado com sucesso Agora vamos localizar os produtos que desejamos comprar Para isso utilize a busca que fica no topo do site Por exemplo, creme lipotérmico E pressione o botão buscar Encontre o produto em nossa vitrine E clique em cima da foto ou da descrição do produto para ver mais detalhes Na página do produto você pode conferir todos os detalhes E clicar no botão comprar para adicionar ao carrinho de compras E agora você pode apertar o botão mais ou menos para alterar a quantidade Você também pode usar o menu de categorias No meu caso, por exemplo, eu vou usar aqui Marcas E La Virtuan Localizo o produto E posso clicar no botão comprar Pronto, ele já está no carrinho Assim como o creme lipotérmico Vou digitar o meu CEP para calcular o frete Já com esses dois itens Caso eu queira adicionar mais produtos Eu posso clicar no botão continuar comprando Se não, é só finalizar o pedido Seleciono o frete desejado E clico em Quero esta forma de entrega Na tela formas de pagamento Vamos selecionar a opção Pagamento com cartão de crédito Preencher todos os dados Como a quantidade de parcelas O nome do titular Número do cartão Código de segurança Data de validade E preencher a caixa Declarar o que li E finalizar o pedido Caso a compra seja por boleto Escolha pagamento com boleto Declarar o que li as informações E finalizar o seu pedido Pronto, você receberá a mensagem Seu pedido foi realizado com sucesso O número do pedido vai ser exibido E caso for boleto Você clica em Efetuar pagamento Lá vão aparecer as opções Para poder pagar online Ou se preferir Você pode imprimir o boleto Agradecemos pela sua atenção E caso ainda tenha alguma dúvida Entre em contato com o nosso suporte O número do pedido vai ser exibido E caso ainda tenha uma dúvida E caso ainda tenha uma dúvida